Mas a sessão de ontem da Câmara, gente, também foi marcada por manifestação das famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João, as famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel. Acompanhe a reportagem. Com faixas e cartazes, um grupo compareceu na Câmara para protestar e pedir que os vereadores revoguem uma lei municipal que proíbe essas famílias de participarem de projetos habitacionais do município. As famílias ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. E constantemente elas estão na Câmara pedindo o apoio do Legislativo para resolver a situação. Na sessão desta terça-feira, cobraram a revogação da lei para que elas possam ter direito de participarem dos projetos habitacionais do município. O professor de História da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, que tem ajudado e auxiliado o movimento, falou da presença das famílias na Câmara. Então, nós viemos hoje pedir especificamente a revogação da lei municipal aprovada em novembro de 2021, que exclui as famílias de ocupação de áreas municipais do cadastro municipal de habitação. Essa lei, que foi mandada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, ela está sendo usada pelo Executivo e pelo Prefeito para dizer que não pode contemplar as famílias da ocupação São João com projetos habitacionais porque eles estão irregulares diante da lei. Então, nós estamos pedindo, reivindicando para a Câmara Municipal a revogação dessa lei. Nós temos a promessa agora que numa próxima sessão, não necessariamente na semana que vem, vai ser apresentado um projeto de revogação, uma vereadora disse que vai fazer esse projeto, e aí a gente vai estar aqui de volta exigindo isso. Hoje, na nossa cara, na nossa presença, foram aprovadas duas doações diárias para empresas privadas aqui no município. E aí nós reclamamos, porque para os pobres, para os trabalhadores, não há doação de áreas, não há projeto de habitação, mas para os empresários, para as empresas, há doações de terras. O que nós pedimos nem é doação de terras, nós pedimos, nesse caso, a revogação da lei, mas um projeto de habitação. Então, isso a Câmara pode fazer. A Câmara pode não doar terra, mas ela pode, por exemplo, revogar a lei ou apresentar projeto de habitação. No início deste mês, a Câmara Municipal aprovou um projeto de autoria do Executivo Municipal que prevê a construção de 50 casas populares e outro projeto que prevê o aluguel social no valor de até R$ 800. Ambos os projetos visam atender as famílias de baixa renda. No entanto, devido a uma lei municipal de autoria do Executivo, famílias que ocuparam áreas públicas não podem participar dos programas habitacionais. Por isso, o movimento cobra a revogação da lei. Pela lei, elas estariam excluídas e também, pelo projeto aprovado desse programa de habitação do município, eles limitam várias famílias que estão lá ou não estão na ocupação São João, por exemplo. Só famílias que estão aqui há 10 anos no município. E aí começam várias limitações que vão excluir quantidades significativas de famílias que não vão ter acesso à habitação. Mas a Prefeitura faz isso por quê? Porque, na realidade, esse projeto, esse programa lançado pela Prefeitura não vai contemplar todas as famílias. Nós temos hoje, pelo cadastro do próprio município, cerca de 10 mil famílias que precisam de moradia. E pelo programa da Prefeitura, me parece que são 800 moradias ou 50 moradias e depois mais 800 aluguéis, enfim. Não contempla e aí a Prefeitura passa a excluir. Exclui pela lei, exclui pelo projeto mesmo, com famílias há mais de 10 anos morando no município. Em julho deste ano, completou dois anos que essas famílias ocuparam essa área da Prefeitura no bairro São João. Mesmo diante da falta de infraestrutura adequada no local e morando em barracos, elas resistem na área. Por decisão da Justiça, porque a Prefeitura tenta constantemente a reintegração de posse, mas pela Justiça a gente está garantindo os nossos advogados, que são parceiros do movimento de ocupação, eles estão conseguindo barrar também na Justiça, porque o próprio movimento também é forte na cidade e sensibiliza o Judiciário. Nós estamos lá, as famílias estão na ocupação há dois anos e quatro meses, entraram em junho de 2021, portanto já são mais de dois anos essas famílias vivendo naquelas condições, mas já constituíram também ali um território, um modo de vida no território e que a gente espera, uma das reivindicações nossas é regularização fundiária, ou seja, que aquelas famílias permaneçam ali, mas aquilo ali seja regularizado como extensão.